O que é o Suíça Baiana? A gente está pensando também muito em meio ambiente, então a gente já trabalha algumas ações ambientais há algumas semanas, como intervenções teatrais nas praças e feiras da cidade. A questão do pensamento, a gente vai fazer alguns cursos, oficinas, palestras direcionadas a artistas e ao público em geral, e aí a questão da música são shows em gerais. Se você falar sobre esses shows, são 27 bandas, né, na grade, destacar algumas delas? Isso, o Marcelo Genesi, que acabou de ganhar o prêmio de música, melhor música do ano, segundo a Multishow, a gente tem o Emicida, que é o artista do ano, segundo a MTV, tem o Rádio de Porão com mais de 30 anos de história, tem o Benegão, que era do Planet Ramp, a grade é tão vasta que a gente foi, segundo o IBAIA, o portal IBAIA, o Festival Suíça Baiana tem a melhor grade de programação de 2011. Ok, Gilmar, muito obrigado. Festival que também conta com bandas locais, bandas regionais de vitória da conquista, como por exemplo, o Distintivo Blue. Eu vou conversar com o vocalista da banda, o Plácido, o que está previsto, pessoal, que vai acompanhar o show de vocês? Bom, boa tarde. Para esse show, a gente vai tocar algumas músicas que a galera já conhece, que estão no nosso primeiro CD, algumas músicas inéditas, a gente vai estrear elas, algumas músicas que vão para o próximo CD nesse show, e também algumas outras surpresas que a gente já está preparando há um bom tempo, que só na hora mesmo a galera vai saber o que é. Vamos ouvir um pouquinho do estilo de vocês, o blues, é isso mesmo? Dá para tocar uma palinha agora?